E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E se você não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, já deixa seu like E no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram no título Vou aqui falar pra vocês um pouco aqui De quem tentou entrar no aplicativo do Bolsa Família Pelo caso já tem, ou pelo aquele outro Bolsa Família Você que sabia seu e-mail e sua senha de acesso Ou seu CPF e sua senha de acesso E infelizmente apareceu essa mensagem aqui, pessoal Não há benefícios disponíveis para o CPF informado Bom, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Primeiramente, pessoal, não se assustem Porque o aplicativo do Bolsa Família é novo Ele passa por algumas estabilidades E muita gente aí que tem o benefício, que tem direito Que recebe o benefício e que atualizou o cadastro Junto ao cadastro único E que apareceu também essa mensagem, pessoal E tem também muitos casos que a pessoa não tem direito Aí realmente aparece essa mensagem No caso, como o meu, que eu não recebo o Bolsa Família Ao tentar entrar utilizando a minha senha do caixa Tem CPF e senha, aparece essa mensagem Mas pra você que tem direito, pessoal Não se assuste Esperem uma nova atualização do aplicativo Pra você conseguir fazer esse login Você conseguir entrar no seu aplicativo Então a dica que eu dou Vai lá na sua Play Store E vê se já tem alguma atualização Ou então desinstala o aplicativo Instala novamente E tenta entrar utilizando aí os seus dados de login Ou desliga o seu Wi-Fi E tenta ir pelos dados móveis Pra ver se você consegue entrar Infelizmente, pessoal, os aplicativos Assim que são lançados Apresentam muitas instabilidades E o que resta para a gente É aguardar e passar por esses transtornos Mesmo a gente tendo direito aqui Do Bolsa Família E não consegue entrar Por causa desses problemas Bom, pessoal Será a dica que eu tinha pra vocês hoje Espero aí ter ajudado Ter tranquilizado vocês Já aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Para mais pessoas Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau E tchau